Bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje eu vou fazer uma geleia de marmelo. Vou começar por cortar os marmelos em quatro. Será mais fácil para depois de retirar o meio e descascá-los. Vou começar por retirar o caroço, ou seja, a parte onde estão as sementes. E reservo os marmelos à parte para fazer a marmelada. E a parte do caroço das sementes reservo para fazer a geleia. Numa panela deito água suficiente para depois levar ao lume. E nela vou adicionar os caroços que retirei do meio de marmelo. E junto-lhe também algumas cascas. E agora levo a ferver até estar completamente cozida. Como se pode ver, já estão bem cozidos. Vou desligar o lume e vou passar ao próximo passo. A mascota cá de casa deu vontade de se pôr a fazer barulho. Pronto! Numa panela ponho um escorredor. E vou passar todas as cascas que cozi e caroços por esta peneira. Vai escorrer e o líquido que vai para baixo será com ele que irei fazer a geleia de marmelo. A calda que vai sair daqui vou levar ao lume. E é assim, por cada litro de calda de marmelo é um quilo de açúcar. Agora mexo bem para dissolver bem o açúcar na calda. Também podem usar o açúcar mascavado, o amarelo ou o de cana. É como preferirem. A calda que vai sair daqui vou levar ao lume. E vou deixar ferver em lume brando pelo menos mais ou menos uma hora. Dependendo da cor que se quer. Pode ser mais claro, pode ser médio ou mais escurinho. Dependendo. Mas tem sempre que ferver em lume brando. Porque depois pode ficar com sabor a caramelo. Não é isso que se pretende. Entretanto vou mostrando as várias fases porque vai passando ao longo da cozedura. E vou dando umas mexidelas de vez em quando. E vou vendo como é que está o ponto. Aqui como podem ver já está começado a ganhar ponto. Vê-se pela superfície do doce. Agora vou encher um frasco com esta calda que é mais clarinha, que é um pouco mais líquida. E depois vou levar novamente ao lume porque eu quero que ela fique um pouco mais escura. Vou deixar cozer em lume brando por mais uns 15 minutinhos, até ela ter esta cor. E agora vou encher mais um frasco. Depois no final eu irei mostrar os resultados dos três frascos, das três formas que eu fiz. Da geleia de marmelo. Ela aqui ainda está morna. Ainda não solidificou o suficiente. Quando estiver fria já fica mais sólida. Levei novamente ao lume a restante calda, mais meia hora. E ficou assim mais escurinha. E agora vou acabar de encher os restantes frascos. Passando-a pelo passador de rede bem fininho, para que fiquem ali reservados algumas sementinhas que possam aparecer. No final têm as três versões da geleia que eu fiz. Espero que gostem desta receita. Obrigada.